Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. Essa que é a Elenir. Então pessoal, a gente está aqui no Parque da Fenamília, em Santo Ângelo. Está tendo um evento, um encontro de carros antigos. O evento está bem legal, uma pena mesmo é que está chovendo pessoal, uma pena. Mas está cheio, está lotado, vários carros bem legais. Eu vou mostrar os carros aqui para vocês. Vamos começar aqui por fora primeiro, e depois vamos dentro dos pavilhões. Aqui então, Fucas, Passatis, de mitão, esse Passatis aqui, deve ser um 87, 85, opalão, 6 cilindros, linda esse opala também, muito bonito, teto dele de vinil, lindo. E aqui um Buick, muito inteiro, preto, quatro portas. Um veraneio. Aqui um Mustang, esse Mustang deve ser um 94, 95, lindo também, muito bonito. É o GT, acho que o GT... Pessoal, deixa nos comentários aqui, eu não sei se o Mustang GT, ele é 6 ou é 8 cilindros. Deixa no comentário aqui, por favor. A caminhoneta aqui também, muito bonita. E esse cheve vermelho aqui está lindo, 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 lindo. E na chuva ainda dá um efeito, meu, fica lindo o carro, muito bonito. Depois eu tinha uma foto dele para fazer a Thumb também. Aqui um Chevette. Um perinteiro também, um Chevette. Vamos vir aqui mais para frente, mano. Vou mostrar a foto dele. Aqui um Chevette. Um Chevette inteiro. Lá o Opala. Fucca. A caminhoneta, essa laranja aqui está linda. Ali um Camaro. Vou dar um zoom aqui para vocês. Um Camaro modelo dos novos. Deve ser um 2019. As chicas lá no fundo. Vamos indo. Aqui um Opalão. Lindo também esse Opala. Pessoal, vou fazer assim, vai ser estilo um vlog. Vou ir mostrando para vocês, eu não entendo muito os carros antigos. Mas eu vou ir mostrando todos que estão participando do evento aqui. Então eu vou filmando eles para vocês. Bonito o Scorcell também. Caminhoneta. Cuidado aqui, né? Meu, lindão. Esse aqui é um Landau? Deve ser, né? Eu acho que é. Lindo. Aham. Como eu falei, tem vários carros bem legais. Eu estou mostrando primeiro aqui fora. Tenho medo que a chuva engrosse ou anoiteça. E eu não consigo mostrar os carros aqui fora. Porque depois os carros lá dentro, daí ele tem luz. Tudo. Esse que é mais fácil mostrar para vocês. Outro aqui, lindo. Meu, e esse mavecão aqui, ó. Laranja. Oito cilindros. Lindíssimo. Vai para a Trambi também. Vamos para a outra parte aqui. Tem bastante carro chegando. Olha essa cor. Olha que linda essa cor, amor. Bonita, né? Não, ela é assim, amor. É estilo hatch, que chamam. É um carro mais assim, tipo, como se fosse judiado. Mas eles fazem para dar esse efeito. Mas ficava muito bonito. Rebaixado. Muito linda. O Cuca também é muito bonito. O Cuca também é o mesmo estilo na Conde, ó. O Cuca também é o mesmo estilo na Conde. Não, mas é assim também. Estamos filmando aqui a caminhonete. Essa é muito linda. O Chevette, super bem cuidado. Vamos até o fim lá. Bom, pessoal. Olha só. Estou filmando na chuva, mostrando os eventos para vocês. Por favor, deixe o like no vídeo, né? Dão essa força aí. Deixa o like, se inscreva no canal, comentem. Façam. Divulguem o vídeo. Vamos lá. Vamos mostrar ali na ponta mais. Tem até caminhões aqui também. Vou mostrar os caminhões lá atrás para vocês. Meu, esse Opala aqui está muito bonito. O Opala de Jiroá. Lindíssimo. A cor dele e tudo. Lindo, né? Essa caravan aqui também está muito linda. E essa rural aí, ó. Linda também. Muito bonito. Vamos voltar aqui, vamos voltar por aqui mesmo. Mostrando aqui para o pessoal. Então, eu não mostrei essa parte aqui. Aqui também. Corcel, bonito. Ah, esse Monza hatch aqui também, muito lindo. Muito lindo mesmo. Super inteiro. Abelina. Outra caravan, linda. Chevetão. Outro chevetão lindo também. Ah, depois eu vou mostrar aí. Tem um suco típico ruxo ali. Vamos mostrar também. Corcel aqui também, super bonito. Meu, e esse Opala, olha só. Meu, que lindo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Outro fucão aqui, laranja. Ali, amor, um Corvette, ó. Tem um Corvette. Meu, lindo esse Opala verde aqui também. Ó, um Corvette aqui, ó. Vamos dar uma... Meu, que lindo. Vamos filmar ele melhor aqui. Meu, lindíssimo. Realmente, muito bonito o Corvette. Bem bonito mesmo. Vamos ver ali pra cima agora. Imagem, carros legais ali. E a chuva continua. A chuva não dá trégua. E bastante carro chegando ainda, pessoal. Olha só. Vamos pra cá. Lindos. Ali estão os fucinhos que eu falei antes. Depois eu mostro mais de Petri pra você. Meu, lindo esse Voyage aqui também. Voyage aqui de Santuânia. Olha os... Os mini Fucca. É. Que bonito. Vamos ali pra cima agora. Aqui a parte... Parece que tem bastante... Tem um Corvette ali. Meu, tem uma caminhonete... Tem uma caminhonete ali que tá... Super socada. E o Corvette que sai. Depois eu mostro mais de perto ali. A cara, mas linda. Voyage também, muito bonito. Vamos ver aqui, ó. O Corvette. Tudo bom, mas ó. Muito bonito o Corvette. E essa caminhonete aqui, ó. Será que tá baixa? Meu, não tem assoalho? É, as rodas e a caminhonete pra cima. Olha só que linda. Que loucura. Entendeu? Poder baixar pra ficar nessa altura não pode ter assoalho. Como é que vai parar as rodas? Entendeu? Aí eles cortam assoalho fora e... Metem as rodas. E você viu como... Essa é a ar. Dispensão ar. Daí é a erguia caminhonete. Olha aqui. Bem baixa. Esse Opala aqui também tá bonito. Um eclipse. Esse eclipse não tem, né, pessoal. Quem assistiu Velozes e Furiosos, já foi o sonho algum dia. Muito bonito. O eclipse deve ser 90i. 98, 99. Muito bonito. Opala também. Aqui um Dodge lindo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Um outro Opala ali. Um SS. Lindo também esse Opala. Agora chegamos aqui na ala das Kombi. Só Volkswagen. Tudo que é Volkswagen. Volkswagen Fuca, Brasília, Kombi. Vamos mostrar aqui. Eu vou cortar o som, pessoal. Porque tá tendo música aqui. Então eu vou colocar um som que possa tocar no YouTube, né. E vou ir mostrando as Kombi pra vocês. É legal essas Kombi que eles fazem tipo o motorhome das Kombi. Aí o pessoal vem e dorme dentro e tal. É praticamente uma casa. Cada Kombi dessa é uma casa. Eu vou passar pelas frentes. Um fogo vermelho ali. Muito bonito. Ué, tudo bom, cara? Se inscreve no canal lá. André Bauer. Vou mostrar aqui a frente delas. Olha ali o que eu falei pra vocês. É uma casa. Cada Kombi dessa é uma casa. E segue ainda chegando o carro. Ah, uma pena a chuva. Uma pena mesmo. Mas amanhã a previsão é sol. Só que daí amanhã não vou estar aqui. Não vou poder participar do evento. Vou estar trabalhando. Mas hoje eu já filmo todos os carros pra vocês. É uma home ambulância. Não sei o que que é esses carros aqui. Tão meio diferentões. São pré-históricos. São antigos mesmo. Ali dizem o que cada um é. Aqui, ó. Bem bonitos. Bem... Super cuidados do degrau. Super bem cuidados. E aqui, Júlia? Bem cuidados. Aqui também. Felizinho, velho. E aí? 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 Bastante jipe aqui do pessoal. Tem uma home linda ali. Uma home vermelha. Vou mostrar ela mais de perto pra vocês. Linda essa home também. Muito bonita. Eu vou seguir mostrando aqui pra vocês. Meu, combi parece que é o que mais tem. A saveira ali, muito bonita também. E aí? Muito bonita, não é? É, é. Aqui é a parte que só come. Vamos descer ali. Vamos. Descer ali. Descer aqui. A chuva, pessoal, não dá trégua. Não dá trégua nenhuma. O evento tá, como eu disse, tá bem legal. Muito legal mesmo. Super bem organizado pro pessoal. Acho que é a Avanti, que é a associação dos carros antigos aqui, de veículos antigos aqui de Santo Anjo. Super bem organizado. Mais combi aqui. Mais combi. É um lindo cliché vetro ali também. E um lado mais rofala também. Vou mostrar aqui o chevetinho pra vocês. Então, pessoal, assim, ó. O vídeo já tá começando a ficar longo. E eu vou continuar filmando aqui. Então, eu vou encerrar esse vídeo. E o próximo daí eu continuo na sequência, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. E assim vão estar me motivando a trazer mais conteúdo pra vocês. Pessoal, deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo que isso vai estar me ajudando. E ajudando o YouTube a divulgar esse conteúdo pra mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Uhul. Tchau. Tchau.